Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111, aberto de segunda a sábado até às 8 horas da noite. E aos domingos até o meio-dia. No início da madrugada deste domingo 19 de junho, por volta de meia-noite e cinco, a Polícia Militar foi acionada na Rua Oliveira, no bairro Parque dos Municípios 2, na cidade de Guaxupé, onde a vítima, uma mulher de 29 anos, chamou os policiais dizendo que um rapaz de 28 anos, que era seu ex-marido, estava lhe agredindo. Os policiais chegaram no local e ela acabou informando que ela estava com o veículo na Rua Oliveira, com o seu namorado, momento em que seu ex-marido chegou e começou a agredir e também a danificar o veículo. A Polícia Militar iniciou o rastreamento e na mesma rua, depois dos fatos, o autor falou que ia buscar, que ia matar ela e saiu para buscar alguma coisa. Os policiais então localizaram ele na mesma rua, ele estava com uma foice e estava seguindo para o local onde ele havia agredido a sua ex-mulher. Os dois foram encaminhados para o pronto-socorro e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral, é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.